Como descobrir o seu próprio número de celular? Milhões de pessoas esquecem o próprio número de celular. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Então pensando nisso, eu vou mostrar para vocês aqui algumas técnicas para você descobrir o seu próprio número de celular. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. A primeira dica aqui então é você acessar as configurações do seu smartphone. Na sequência, você vem aqui e selecione essa opção, sobre o dispositivo. Aqui pode ser que mude um pouco de aparelho para aparelho. No meu caso aqui é informações específicas e detalhadas. Clicando nessa opção, agora com seu dedo na tela, você rola até aqui na última opção. E aqui você vai clicar na opção status. Aqui já vai aparecer então todos os chips cadastrados nesse aparelho. Então essa aqui é uma das opções. Agora vem comigo que eu vou mostrar outra dica bem interessante para vocês. Caso você queira descobrir, por exemplo, o seu número da Vivo, vocês vão fazer o seguinte. Você vai nas mensagens de texto do seu aparelho. Beleza, aqui abriu as mensagens de texto. Você vai clicar aqui em iniciar um chat, uma nova conversa. Agora aqui em cima, você vai digitar o seguinte número. 8.300. Esse é o número que você vai digitar aqui no discador da mensagem de texto. Colocou esse número aí, o que vocês vão fazer agora? Beleza, colocou o número lá que você vai enviar a mensagem. Agora você vem aqui embaixo e escreve a palavra número. Tudo certo, agora é só clicar em enviar que automaticamente chegará o seu número da Vivo para você. Nessa outra dica, vamos descobrir o seu número da TIM. Entre então no discador do seu telefone e vamos digitar o seguinte número. Asterisco 846 Jogo da Velha e vamos clicar em ligar. Já aparece uma mensagem aqui embaixo, código USSD em execução. Aguarde alguns instantes. E agora já vai chegar uma mensagem aqui com o seu número da TIM. Agora essa nova dica é para você descobrir qualquer operadora. Então agora você abre o seu discador novamente e vamos ligar para o seguinte número. 0800-643-0424 Pronto, agora é só ligar que logo em seguida já vem uma mensagem de áudio falando qual que é o número do seu celular. Só lembrando que você tem que fazer a ligação com o número que você quer saber. Olha então, já aparece a mensagem ali de texto e já está falando ali o meu número de celular. E é isso aí pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreva aqui no canal, ajude o canal a crescer e até o próximo vídeo.